Agora eu quero chamar com muito carinho a minha irmãzinha Ana, que ela vai também louvar esse nosso Deus com muita empolgação, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vem Aninha, vem Aninha, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. A senhora precisa do meu passaporte? Pra quê? Porque eu vou pedir meu pai. Vocês vão me ajudar, eu sei que vocês conhecem esse louvor. Eu estou gripada, mas vocês vão me ajudar, um contra-alto, um contra-alto, tem umas vozes que eu já ouvi aí, tá? Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, O grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Olha o ritmo. Ai, tá mole. Tá lá então? Todo mundo que vocês conhece? Esses são dias. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Esses são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E esses são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. Nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová. 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 Ministra, fala. Eu posso ouvir grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação